Foi na noite de sexta-feira, dia 8, que aconteceu a cerimônia de inauguração da reforma da Sala da AFE, no centro da cidade. A Associação Friburguense de Imprensa existe há muitos anos no município e para marcar a inauguração, muitas pessoas estiveram presentes, entre representantes de entidades filantrópicas e o secretário de obras, Alexandre Cruz. Hoje a AFE tem uma grande responsabilidade local aqui no nosso município, porque primeiro, são pessoas que estão aqui graciosamente, trabalham, dão o seu tempo para que a gente possa ter uma sociedade melhor. E assim que nós fomos procurados pelo presidente José Duarte, pela sua diretoria, a gente ficou muito comovido com a situação, atrasamos um pouco o trabalho, a gente queria fazer muito antes do que foi feito, mas graças a Deus, hoje é uma data importante, é dia do fotógrafo e a gente pode estar aqui comemorando essa pequena reforma que o Poder Público Municipal, o prefeito Rogério Cabral, juntamente conosco da Secretaria de Obras, nós funcionários, podemos aqui hoje estar proporcionando a AFE. A associação representa os profissionais de imprensa de toda Nova Friburgo, como contou o presidente da AFE, José Hamilton Duarte. A associação tem 59 anos, vai fazer dia 20, foi fundada há 59 anos, até por 71 abnegados jornalistas aí, porque na época havia muita briga, e eram 11 jornais em Friburgo e um brigando com o outro por causa de política. Aí o Abel Rodrigues, que ainda é vivo, junto com o Aécio Alves da Costa, tiveram a ideia de fundar uma associação para unir a classe. Aí surgiu a AFE, em 20 de junho de 1957, com 71 integrantes, fundadores, e funciona até hoje, hoje a gente tenta dar continuidade ao trabalho deles. Nós temos, vivos hoje, 13 fundadores. Integrando o quadro da diretoria, Marli Pinel conta um pouco sobre sua experiência na associação. Ela já vive há muito tempo aqui na AFE, né? Já fui presidente, fui vice, diretora social, e ela está sobrevivendo, né? E estamos aí, para o que nós pudermos fazer para ajudar o José Duarte, nós estamos aí, tá bom? E para finalizar com chave de ouro à cerimônia, o secretário de obras de Nova Friburgo e o presidente da AFE realizaram a inauguração da placa. E para finalizar com chave de ouro à cerimônia, o secretário de obras de Nova Friburgo e 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 o secretário de obras de Nova Friburgo.